Smart Center Batel, sua concessionária Smart para toda Curitiba e região. Eu te falo de um carro em especial que é tendência na Europa, também já sucesso aqui no Brasil. O Michel explica pra gente um pouco mais. Aliás, você tem ele em várias versões, né Michel? Exatamente. Temos versões MHD, versão Passion e versão Cabrio. Esse versão aqui, qual é a deles? Esse aqui é a versão Cabrio. Muito bom, hein? Esse é o carro conversivo da linha Smart. Muito bom. Agora, você tem Smart aqui a partir de quanto, Michel? A partir de 49, 900. Agora, esse modelo que vocês têm é um exclusivo de vocês? Exatamente. Você é personalizado pela Smart Center, não é isso? Exatamente. Esse carro verde é o único em Curitiba e esse carro está a partir de 69, 900. Muito bom isso, viu, gente? Olha só que baqueira, um carro legal. Tudo que você imagina na parte de segurança é um carro muito bem pensado pra você, com conforto, um carro prático de dirigir. E, aliás, vocês aqui em Curitiba, aliás, a cidade permite algumas vagas especiais pro Smart, é isso? Exatamente. A churrascaria mais badalada de Curitiba tem uma vaga especial pro seu carro. Muito bom, viu, gente? Faz o seguinte, corre pra cá. A concessionária está aqui exatamente no Batel, na Bispo Dom José, não é isso? Bispo Dom José, 2365. E o telefone de vocês, como é? 3019-8200. E o Michel, Smart Center Batel, vem comprar o seu.